Olá pessoal, boa noite, boa noite a todos que estão nos assistindo aí. Eu sou o Alexander Barros, sócio da Cold Trading e hoje nós temos uma live super especial para você. Nós vamos falar sobre milho, essa commodity que muita gente hoje em dia está operando no mercado e a Cold Trading já tem aí há algum tempo um parceiro super especialista que vai nos dar uma aula hoje, explicar como funciona toda essa parte dessa commodity de milho que é muito interessante para operar através dos robôs da Cold Trading. Então, para a gente poder começar, em primeiro lugar, se você puder, deixa um like aí no nosso vídeo para poder chegar para mais pessoas, compartilhe com seus amigos, com seus colegas que têm interesse aí em trilho automatizado. Essa live vai ficar gravada, então você pode compartilhar também quando ela encerrar. E eu queria aproveitar e já dar uma boa noite para o meu amigo Guilherme. Guilherme, você está me ouvindo bem? Perfeito, Alexander. Boa noite. Como é que estão as coisas por aí? Tudo em ordem? Tudo bem, tudo em ordem. Vamos aqui fazer a nossa apresentação. Legal. Guilherme, antes de a gente poder começar, acho que algumas pessoas podem não te conhecer, você puder fazer uma breve apresentação do Guilherme e aí depois a gente entra para falar um pouquinho mais mais aí da Maze Trading, um pouquinho mais aí de todo o seu conhecimento dessa comodidade de milho, por favor. Então, pessoal, eu estou com a Cold Trading, comecei como cliente desde 2019. A gente já tem aí um contato. Comecei lá em 2019 com cliente, como eu falei, e essa relação foi evoluindo. E, enfim, falando um pouco de mim, eu vim de um mercado de engenharia. Eu fui engenheiro durante 30 anos da minha vida. E depois que eu saí da engenharia, parei, eu me dediquei completamente ao mercado de renda variável. E nessa evolução, depois eu vou falar com mais detalhes, quando a gente entrar na apresentação, eu acabei chegando ao trade automatizado, através dos robôs. E hoje eu opero com os robôs da Cold Trading e consegui desenvolver uma carteira para a gente operar especificamente com o milho. e fiquei, que eu aprendi e tenho uma boa especialização nesse round. Legal, Guilherme. Show de bola. Muito obrigado. Bom, para quem não conhece a Cold Trading, eu vou fazer uma apresentação muito rápida para vocês aqui. Compartilhando a minha tela, para que vocês possam conhecer o nosso site. O nosso site é coldtrading.com.br. No nosso site você vai encontrar todas as informações de como operar no mercado financeiro de forma automatizada. Seja criando as suas próprias estratégias ou seja consumindo uma das estratégias de nossos parceiros. Como, por exemplo, da Maze Trades, que o Guilherme vai apresentar daqui a pouco. Então, depois, dá uma olhadinha no nosso site, coldtrading.com.br. Também temos o nosso Instagram. Você pode entrar lá, nos seguir. Tem até aqui o anúncio sobre a nossa live de hoje. Então, segue a gente lá para conhecer um pouquinho mais sobre o mercado financeiro. Para a gente poder ir direto para o assunto, eu vou pedir para o Guilherme compartilhar com a gente o material que ele preparou para poder mostrar para vocês, para vocês entenderem um pouquinho mais sobre essa interessante comode de milho operada através dos robôs da Cold Trading através do nosso parceiro Guilherme, da Maze Trades, que está com a gente desde 2019. Eu lembro muito bem de quando o Guilherme começou com a gente como cliente. A gente tinha bastante contato, conversava bastante. Essa relação foi ampliando, ampliando. E hoje, ele... Hoje não, já faz alguns anos. Ele é nosso parceiro na parte de estratégias, focado bastante na parte de milho. Conhece também de outros ativos, mas eu poderia dizer que ele é um grande especialista da parte de milho. Então, Guilherme, por favor, compartilhe a sua tela aí. Fique à vontade. E, pessoal, quem tiver dúvida, pode, por favor, colocando no chat aí. A nossa equipe vai respondendo já ao longo da live, mas no final nós vamos selecionar as perguntas para poder o Guilherme responder no final, tá bom? Fique à vontade, Guilherme. Obrigado, Alexander. Vamos, então, aqui começar a nossa apresentação. Um pouquinho sobre mim. Eu sou o Guilherme Azevedo. Como eu já falei, eu vim de uma área de engenharia. Dentro dessas empresas de engenharia, os colegas, a gente era muito ligado nessa análise técnica. E com isso fui aprendendo, enfim. E desde 2008, digo, 2006, eu estou operando renda variável. Isso é lá do tempo dos home brokers. Os primeiros home brokers que apareceram, eu operava ações, operava opções. E tinha algumas pessoas que já operavam commodities naquela época. Era uma coisa bastante difícil, bastante árida. Mas, enfim, já me despertou alguma tensão, apesar que eu não operava naquela época. A gente gostava mesmo de operar opções. Então, o que aconteceu? Ao longo dessa trajetória, eu já contei ali no início, depois de 30 anos, eu saía do mercado de engenharia e vim me dedicar ao mercado de renda variável, operando exclusivamente em home brokers, ainda na época. Isso foi em 2017. E aí a gente começa a perceber aquela velha dificuldade que todos nós já devemos ter passado, que você quer entrar no mercado de renda variável e, ao mesmo tempo, você tem o seu trabalho, tem as suas atividades diárias, ao mesmo que você está dentro de casa e tem toda a vida de uma casa acontecendo, é muito difícil a gente operar qualquer coisa, seja num home broker, seja numa plataforma gráfica, enfim, o que aconteceu comigo. Então, em 2016, me apareceram os robôs, através do MetaTrader, onde eu comecei a operar as coisas através de robôs. 2016 foi antes da história da CodeTrading, eu já tinha uma história pregressa, até quando cheguei em 2019 na Code. Eu já tinha uma certa experiência com essa operação no MetaTrader 5. E já me chamava muita atenção a operação da Commodity Milho. A Commodity Milho tem um mercado peculiar, é diferente do que muita gente está acostumada a operar, mini índices, mini dólar, e até os próprios papéis, os ativos à vista, porque a Commodity Milho a gente opera em contratos. E assim, fui seguindo nesse meu aprendizado sobre o mercado da Commodity Milho, e até que eu já tendo uma experiência razoável, aqui eu estou marcando a data de 27 de novembro de 2019, eu coloquei esse meu conhecimento à disposição dos clientes fazendo essa parceria com a CodeTrading. E em 27 de novembro de 2019, eu escrevi aqui na apresentação, foi o primeiro trade de ganho do setup Eterna que foi registrado lá no CSA da CodeTrading. Aqui vale um disclaimer, que é muito importante para todo mundo que está assistindo, e a responsabilidade pela colocação de um robô para operar, a tomada de decisão é exclusivamente do investidor. O que a MazeTrades, a CodeTrading, fornece aqui aos clientes são estratégias de investimentos, e isso é para pessoas que têm um perfil de risco agressivo. Então, realmente, estratégias que podem te dar grandes ganhos, podem te dar grandes perdas momentâneas, que, logicamente, há uma tendência comprovada em resultados reais, como a gente vai ver mais tarde, que são crescentes. Bom, cada usuário deve conhecer, deve ler sobre o robô, como é que são as configurações dele, todas as estratégias da CodeTrading, a da MazeTrade, está incluída nisso, são homologadas, tem o registro da Apmec. Cada estratégia tem a sua lâmina e deve ser lida, deve ser entendida por todas as pessoas que vão utilizá-las. A MazeTrade e a CodeTrading, elas não operam a conta do cliente. O dinheiro do cliente só fica na conta do cliente. Há uma segregação absoluta. Nós só oferecemos a estratégia e o robô. Então, cabe, no fim das contas, o cliente analisar esse mercado e gerir sua própria conta. E vale aquela máxima que todos nós conhecemos, que lucros passados nunca serão garantia de um resultado futuro. Isso é muito importante, né, Guilherme? Então, é sempre bom dizer que a gente está trabalhando aqui com renda variável. Apesar de todas as estratégias rodarem através de robô, ainda não pode ter aquela impressão de que, nossa, por ser executado por robô, vai somente ganhar. Não. É renda variável, tem os riscos, e é muito importante aí o que você ressaltou, que lucros passados nunca serão garantia de resultado futuro. Isso é muito bacana. Show de bola. Obrigado. Correto. Então, vamos seguir. Bom, o que eu preparei aqui para a gente conversar, aqui, apresentar hoje, eu gostaria de apresentar com razoável detalhe o mercado do milho, que é realmente um mercado diferente do que a maioria das pessoas conhece, e como funcionam essas estratégias automatizadas em cima desse mercado. São 16 estratégias, eu já vou adiantando aqui, que podem ser organizadas em portfólios, visando características distintas. Os resultados reais dessas estratégias, nós vamos mostrar aqui o CSA da Code Trading, que é exatamente a cópia dos trades que são feitos na minha conta, na conta da Maze Trades. São trades reais, completamente à prova. 100% à prova. Vou falar um pouquinho de gestão, a gestão dos portfólios, e, por fim, a gente vai comentar sobre os planos que a Maze Trades oferece no Code Trading, dentro da Code Trading, no Marketplace da Code Trading. E, ao final de tudo, a gente abre uma sessão de perguntas e respostas para vocês. Excelente, Guilherme. Acho que agora o pessoal vai conseguir ter uma visão bem legal de como funciona o milho, né? Acho que é um assunto bem interessante. Então, vamos lá, Alexander. Vamos passar para o mercado do milho, que é capaz de estudar algumas perguntas. Para começar, basicamente, o código do milho é CCM. Ele tem um código de formação. A cada série de contrato do milho, você vai ter uma formação CCM alguma coisa, que eu vou mostrar daqui a pouquinho como é que ele é formado. E como é que se negocia milho? O milho tem a cotação em reais por saca de 60 quilos. Então, o que acontece? A unidade de negociação de um contrato são 450 sacas de 60 quilos. Quando você está negociando um contrato, você está negociando 27 toneladas de milho. Não precisa se preocupar, porque isso não vai ser entregue na sua casa. Essa é uma pergunta comum, né? Imagina se o cara faz alguma coisa errada, chega lá uma entrega de 27 toneladas de milho na sua casa. E se você, por acaso, está vendido, não vai ter que arranjar uma carreta para entregar. Tá bom? Tranquilo. Legal. Então, é isso. Cada um real na cotação do contrato de milho equivale a 450 reais financeiros aí na sua conta. Então, isso é uma alavancagem muito forte, porque como você está negociando 450 sacas, você tem uma alavancagem aí de 1 real para 450 reais. Ou seja, lá no gráfico, lá na cotação do contrato, cada 1 real que varia no contrato, na sua conta, varia 450 reais. Aí é que está realmente uma força desse contrato da Comodis. Ele tem uma boa alavancagem. Então, o volume financeiro operado. O que é isso? O volume financeiro que você opera, como eu acabei de dizer, é um contrato multiplicado por 450. É o mínimo que você consegue operar. A liquidez mínima é de um contrato. Então, se você botou um contrato, você tem que estar ciente que a cada 1 real que variar lá no preço, você está variando 450 reais na sua conta. ganhou ou perdeu. Então, vamos aqui em frente. Esses contratos do milho, eles têm um prazo. Muita gente está familiarizada com os contratos de mini índice, contratos de mini dólar, é a mesma coisa. Só varia o prazo. Então, eles têm o vencimento. A diferença desses contratos de milho, é que, para os mini índices, mini dólar, é que a Bolsa já disponibiliza contratos com muita antecedência em relação à disponibilidade dele. Então, se você for ver, hoje, lá, nós estamos no início de junho, a gente já tem o contrato de setembro, de novembro, já tem o contrato de 2023, enfim, não é um contrato que tenha liquidez. Por isso, nós operamos sempre o que tem a melhor liquidez, que é o contrato vigente, vigente entre aspas, que é o contrato que está em cima do calendário, em geral, depois eu dou uma exceção, que é o contrato que nós estamos, que é o contrato N, e que a liquidez é baixa em função de disponibilidade de milho. Então, a gente pula para o U. Mas isso é um detalhe que a gente vê depois. Importante a gente saber aqui, nesse horário de operação, como é que funciona o mercado do milho. O mercado do milho, ele opera em dois turnos. O primeiro turno, que é o turno normal, que a gente considera o D0, ele abre às nove horas e ele se encerra às 16h20. Então, esse mercado fica parado, não há negociações, e reabre às 17h05 no aftermarket, fechando às 18h. Este aftermarket, ele é considerado D mais 1. Portanto, se a gente, porventura, inicia uma operação no horário normal e encerra no aftermarket, a gente fez um swing trade. A gente vai ter uma operação D mais 1. A gente só, por acaso, terá um day trade se abrir e fechar nesse período de 9h às 16h20. Isso que vai definir o que está aqui embaixo da corretagem que a corretora vai aplicar na sua operação, se é normal ou se é day trade. Então, se você, porventura, abriu das 9h às 16h uma posição e essa posição se encerrou no aftermarket, você vai ser cobrado por uma corretagem de swing trade. É normal, corretagem normal. E o próximo ponto aqui que é a margem se refere à posição que você ficou. Se você não fechou em day trade, você vai ser cobrado pela corretora, no caso, quem cobra é a bolsa, mas é a corretora quem executa essa cobrança. Você vai ser cobrado de uma margem de garantia para ficar posicionado nesse contrato ou nesses contratos, enfim, que é proporcional, ao valor da cotação e a quantidade de contratos que você comprou ou vendeu. Então, a margem que eu descrevo aí é, no mínimo, 7% do valor dos contratos negociados. Entenda-se o valor dos contratos negociados com o valor da cotação vezes 450, como eu falei há pouco. As corretoras, elas aceitam como garantia de margem títulos públicos, letras, LCIs, LCAs, CDBs, ou mesmo ações de empresas que você tenha como a garantia de margem. O que significa isso? Você vai ter uma chamada de margem considerável para ficar posicionado num swing trade do milho. Mas não necessariamente você precisa ter esse dinheiro disponível lá na sua conta, na sua conta, investimento da sua corretora. Se você tiver algum desses produtos disponibilizados como garantia, no caso das ações, é até automático, você não precisa disponibilizar como garantia, você tem o seu capital de reserva de margem aplicado e pode operar o contrato do milho somente com uma folga para os ganhos e perdas que acontecem normalmente na evolução dos seus trades. Ok? E o que que acontece? Como é que é... O que que é esse ajuste que tem aí? A Bolsa de Futuros, a BMF, hoje é uma coisa só, a B3, né? Ela faz um ajuste diário de posições em aberto que você tenha, sejam compradas, sejam vendidas, creditando ou debitando na sua conta a diferença do que você venha a ganhar ou perder, estou falando ganhar ou perder, entre aspas. Porque se a operação está aberta, ele vai... a Bolsa vai acompanhar o seu saldo e vai fazendo ajustes. Ou seja, no milho diferente de outras... Milho em geral incomode, diferente dos ativos à vista, enfim, que você está posicionado, a cada dia a corretora acompanha a sua operação e faz um ajuste na sua conta. se você está ganhando, o que você fez de resultado positivo naquele dia já entra na sua conta. Não necessariamente no dia que a sua operação fechou que a sua conta será acreditada de todo o valor que você ganhou naquela operação. Ok? Então, falando aí de um outro fato peculiar, que é o mercado do milho, é o limite de 5%. Quando é ultrapassado, no mesmo dia é acionado o circuit breaker. A gente conhece o limite lá de 10% do outro mercado e no mercado do milho é 5%. Então, se variar 5%, o mercado para, entra em circuit breaker. A praça de referência do mercado físico é Campinas e o que acontece? A liquidação financeira, o que é a liquidação financeira? A liquidação financeira é se você deixar o seu contrato esquecido, não digo esquecido, você levar o seu contrato até o vencimento dele. O que vai acontecer? A Bolsa vai liquidar você, você não vai receber aquelas carretas, nem vai ter que entregar, a Bolsa vai fazer uma liquidação financeira pela média da cotação dos últimos três dias. Porém, a nossa estratégia aqui na mesa de três é trade, não é ficar levando isso até o final. Então, quando acontece de a gente estar numa situação onde estender até o fim da validade do contrato seja interessante, a gente vai levar mais um ou dois dias antes do vencimento, eu oriento através do grupo, nós temos um grupo telegram da mesa de três, como deve ser feita a rolagem desse contrato para uma série posterior. Então, a gente decide, a gente conversa, a gente troca ideias no grupo, o que seria melhor? Seria rolar o contrato ou encerrar e abrir um novo? Ou seja, é uma questão de pessoal antes de mais nada, mas uma questão de discussão de cada um vê o que é melhor para si. Falando um pouquinho ainda do mercado do milho, eu falei lá no início que o código dele é CCM. O CCM é composto de CCM, este M que eu chamei aí é o código da letra do mês de vencimento e o AA é o ano do vencimento. Então, por exemplo, o contrato CCM X22 é o contrato do milho, X é o mês de novembro e 22 é o ano corrente que nós estamos. Então, o CCM X22 é um contrato que vence no mês de novembro. Se você for lá na bolsa, este contrato, por exemplo, já está disponível. Entretanto, a liquidez dele é bem menor do que a liquidez do contrato vigente, entre aspas, do que é mais negociado agora. Bom, Alex, depois a gente abre, então, para perguntas, aí quem tiver as perguntas sobre o mercado do milho, acho que pode ir mandando, né, Alex? É importante, pessoal, quem puder, colocando as perguntas aí no chat, a gente vai selecionar para responder no final. A nossa equipe também está disponível para responder algumas que forem mais técnicas, então vocês podem ir colocando aí também, fiquem à vontade. A ideia aqui é passar bastante uma explicação de como funciona o trade em milho para que as pessoas tenham interesse em conhecer os portfólios da Maze 13. Então, vou deixando as dúvidas de vocês aí, no final a gente responde todo mundo. Ok, então eu vou seguindo aqui com um outro tema já, que são as estratégias automatizadas, que já entram na Maze Trades em si. O que a gente tem na Maze Trades? Tem 16 estratégias de negociação automatizadas para negociação no mínimo. Essas 16 estratégias, elas foram sendo desenvolvidas, comecei com algumas, comecei com três, hoje elas são 16 estratégias. Todas elas já têm histórico, bastante consolidado lá no CSA, e a gente segue operando essas 16. Todas elas, elas são abertas e visam o Swing Trades, ou seja, elas visam manter posições no milho. O milho é um ativo bastante direcional, então quando ele pega uma direção, seja ascendente ou descendente, ele faz movimentos bem interessantes, bem amplos, que traz um ganho bastante bom para essas estratégias. O que acontece? Como eu falei aqui, quando ele está numa fase direcional, é a melhor fase para nós, nós temos ganhos bem significativos. E quando o preço do milho entra numa fase de consolidação, ou seja, chega num topo de uma alta ou no fundo de uma baixa e se mantém por ali indefinido, esse é o tempo ruim para nós. Os robôs, eles se posicionam visando um Swing Trades, uma operação mais longa e esse sinal é interrompido, é revertido. Então a gente acaba perdendo e são essas as épocas ruins para nós. Como a gente conversou lá na frente, robô não faz milagre, robô não ganha sempre. Aí que a gente vai falar um pouquinho lá adiante sobre gestão. Aí eu volto a esse tema. Então, essas 16 estratégias que tem disponível lá na mês Trades, elas podem funcionar juntas. Elas funcionam bastante bem juntas. Logicamente, elas vão demandar o maior capital possível do que a gente tem. Porém, essas 16 estratégias podem ser reorganizadas em outros portfólios que eu costumo usar uma ferramenta que compõe, segundo essas características, com posições menores do que essas 16 estratégias que a gente tem. Então, eu também apresento lá na mês estratégias que visam o maior ganho. Maior ganho independente de perda. Ela vai ter no fim de um certo período maior ganho. Assim, ela é otimizada. Menor estagnação, o que é isso? É a estratégia que é o portfólio que se comportou no passado em recuperações de perdas mais rápidas. É a estagnação. Quando você tem uma perda, você saiu de um saldo, você reduziu ele e um dia você vai retornar àquele saldo. Então, o tempo de estagnação é exatamente isso. O tempo que você levou para sair daquele saldo que tinha até recuperá-lo numa época de perdas. Então, essas estratégias, esses portfólios visam a compor um conjunto que tenha melhor característica de recuperação. E, por fim, a melhor relação de lucro por drawdown. Lucro é o lucro líquido que a gente obtém com os trades e drawdown são os valores de queda máxima que a estratégia apresentou no seu teste. Então, o que a gente está vendo aí? Uma relação lucro por drawdown mais alta, melhor, significa uma estratégia mais eficaz. Ela pode não ter um lucro tão grande quanto a estratégia de maior ganho, porém, ela se comporta de forma mais eficaz do que uma estratégia que está visando só o ganho. Mas isso, obviamente, depende do perfil de cada pessoa optar por estratégias que tenham uma ou outra característica. Ok? Mostrar aqui para vocês uns resultados. Obviamente, essa tela foi compilada para a gente poder ver mais fácil. eu capturei essa daí é o portfólio CCM1. São as 16 estratégias desde o início da história. Desde o primeiro registro que foi em novembro de 19, como é que se comportaram. Certo? Então, lá no dia 18 do 5, que a gente vê aqui, a gente tinha um saldo acumulado desde o início da mês 3 aqui de 50.458,50 reais. Com essas características aqui, uma taxa de acesso de 37%, que dá um fator de lucro de 1,2. Nós vemos aqui essas barras amarelas numa escala crescente, tem meses muito ruins que levam grande parte do acumulado e uma recuperação, outro mês de perdas e a gente consegue se manter com uma razoável consistência, vem uma perda e vamos seguindo ganhando. Uma perda seguida de um ganho muito grande. Isso aqui é interessante a gente comentar lá depois na gestão. Guilherme, um comentário rápido. Eu lembro que teve um dia que eu não vou lembrar agora se foi em fevereiro mesmo, talvez pelo gráfico aí, quem que alcançou esse maior gain num único dia de mais de 15 mil reais. Acho que o preço do milho estava voando, estava igual um fogo. Você lembra esse ou não? Esse foi o mês de março de 22. No março de 22 nós tivemos o recorde histórico da estreia. em março nós tivemos um movimento de queda de preços do milho e os robôs foram de queda. Foi um movimento de queda e nós, isso é interessante até, se ter tocado nesse aspecto, Alexander, que nós não estamos muito preocupados em alta ou queda de preços. Nós estamos preocupados em direção de preços. Então, no caso de fevereiro, nós tivemos uma queda de preço muito consistente e fez com que os robôs se posicionassem em venda e fizessem grandes operações de venda a preço alto e recompra ou largar a posição, no caso, a preço bem mais baixo. E deu esse ganho extraordinário aqui na ordem de 21 mil reais com a carteira completa no mês de fevereiro de 2022. Que legal, que ótimo. Isso mostra como o ativo ele tem hora que ele pega uma tendência de alta e vai embora. Depois também tem alguns períodos de queda violentos e aí o robô acaba conseguindo surfar tanto esses movimentos agudos que acabam trazendo grande parte do lucro. Legal, interessante. Pode continuar. Exato, Alex. Essa é sempre a famosa pergunta de um milhão de dólares. Quando eu devo ligar? Quando eu devo desligar? Você poderia dar umas dicas para nós do que você observa? A gente não tem a fórmula mágica, mas a gente observa as coisas e vamos falar um pouquinho agora já já sobre gestão disso. Como é que a gente pode gerir bem e proteger o nosso capital ou ganhar mais quando se mostra uma oportunidade? Toda essa evolução de preços é traçada aqui no gráfico do CSA da Code Trading. Isso aqui é a minha conta operando com um contrato. Isso daqui é uma coisa muito interessante para todos os clientes que venham operar. Porque o cliente pode optar por fazer alguma modificação da mão de alguma estratégia ou de várias estratégias, o que faz com que o gráfico pessoal dele tenha distorções em relação a um gráfico padrão que é traçado de um robô. Um robô com um contrato. Então, este gráfico aqui, vamos dizer, é o master, é a matriz de todos os outros e ele é muito bom para a gente gerir tomada de decisão do que a gente vai fazer, se vai aumentar a mão, vai diminuir a mão, vai sair, vai entrar. Enfim, tem algumas características interessantes que a estatística vai mostrar para a gente. Bom, só fechando aqui, desde lá de novembro de 2019, nós temos 1.216 operações de milho. Considerando que em milho é uma quantidade grande. Eu lembro que quando a gente começou com a Maze Trades, como nossa parceira, a gente discutiu muitas vezes, mas será que vai ter liquidez, será que vai ter liquidez? Nossa, isso lá em 2019, a gente tinha um medo enorme quanto à liquidez. Lembra que a gente tinha essa preocupação? E a gente foi vendo como esse mercado evoluiu, eu lembro de momentos no começo de, acho que final de 2000, começo de 2020, se eu não me engano, faltava contrato para a gente sair ou para a gente entrar de operação. e aí hoje a gente, graças a Deus, vai ter uma liquidez que não causa mais esses problemas, nem na entrada nem na saída mais das operações. Verdade, Alex. A gente, no passado, tinha uma escassez muito grande de disponibilidade de ofertas. O que é isso? É o book de ofertas que está na Bolsa. e a gente viu ao longo, principalmente do ano de 2020, um grande crescimento da comodidade milho sendo negociada. É o crescimento do agronegrosso brasileiro e não vou tapar os olhos porque tem mais gente operando milho também. Hoje, eu não digo para você, não vou assegurar aqui, que seja um mercado tão líquido quanto a gente tem um mini índice. Com certeza, ninguém se compara, mas melhorou bastante. Melhorou bastante. Hoje, a gente coloca a ordem, as ordens saem bem, enfim. Logicamente, pode ocorrer uma coisa chamada de lipas e nem todo mundo consegue pegar o mesmo preço ao mesmo tempo. Então, alguém, quem chegou na frente, quem tem uma máquina melhor, enfim, ou, não sei, talvez a própria sorte, pegou uma entrada melhor e outros vão pegando conforme está ali naquele book. Então, às vezes, muitos clientes, já que a gente tem, eles percebem isso e às vezes não entendem que pode ocorrer isso. Não é uma liquidez infinita, vai ter alguns centavos ali de diferença para alguém que ficou para trás. Certo? Portanto, é isso aí. A gente falou aí dessas operações, a gente tem um lucro por capital ali de 86,69% desde o início da Maze Trade, o que é um payoff de R$41,50 por real aplicado. Nesse dia, aí, o floating era de R$1.984. O que é o floating, gente? É interessante tocar nesse ponto aqui, o floating, é relativamente novo que a Cold Trading trouxe o floating aqui para o CSA, é quanto nós temos em evolução das posições abertas. abertas. Hoje, eu vou fazer um desviozinho aqui na apresentação que eu vou mostrar o floating hoje, dia 2 de junho de 2022, como é que está o nosso floating das posições abertas hoje. Deixa eu alterar aqui a tela. Então, acho que o Alexander deve estar... Já estou vendo aqui, perfeito. É legal dar essa visão de como está no dia de hoje, não é? Certo. Eu vou rolar um pouquinho. Isso aqui é tempo real, tá, gente? Esse aqui é o gráfico que vocês estavam vendo lá na apresentação aqui no dia de hoje. Só que hoje ele não está com o período todo, não. Ele está a partir de 1º de janeiro de 2021. Ok? O floating hoje, nós temos R$10.971 em aberto. Isso significa que se essas posições todas fossem fechadas hoje, esse gráfico ia dar um pulo de R$10.000 aqui para cima. R$11.000. Bacana, hein, Guilherme? Parabéns aí pelo resultado. É um floating impressionante, positivo. E as posições estão compradas ou estão vendidas? Nós estamos em posições vendidas. Vendidas. Então, se o mercado despencar, esse negócio aí pode superar aí os R$15.000. Pode superar. Pode superar os R$15.000. pode. Se o mercado voltar, a gente deve ceder um pouquinho desse floating para o mercado e as posições vão sendo fechadas. Porque as estratégias, quem já conhece, elas têm os stops, que são os limites de perda, gerenciados. Ou seja, conforme o preço vai andando na direção boa, os stops vão caminhando nessa mesma direção. Então, se o preço retornar, os stops são acionados e a gente sai da melhor forma possível. Seja com o ganho, seja com perda menor, se for o caso. Então, esse floating é exatamente isso. É quanto nós estamos vendo hoje os R$16 operando. Então, nós estamos muito bem posicionados. Isso, logicamente, a gente está cantando aqui um fato positivo, mas que ainda vai ser realizado. Ainda está aberto. Isso é importante dizer, pessoal, isso aqui são resultados em conta real com operações em swing trade. E quem quiser depois conhecer, pode entrar no site da PodTrade e procurar lá em resultados reais, procurar Maze Trades. Vocês vão encontrar tudo de forma transparente, aberta. Vocês conseguem ver aí os ganhos e as perdas. Tem todo o detalhe ali na tela qual a última operação que fechou. Inclusive, teve a operação fechada hoje, né, Guilherme, pelo que eu estou vendo ali. Sim, hoje teve aqui. Hoje nós fizemos um resultado interessante. Essa estratégia Minotaurus fez um pequeno lucro, 166 reais. A estratégia Eterna fez 1.080. Excelente. E essa terceira aqui, Fênix, 909 reais. Esses aqui são de fato os lucros que nós obtivemos. fechado já. Está fechado. Perfeito. Vou minimizar aqui para a gente retornar aqui a nossa apresentação. E cada estratégia, cada portfólio que for selecionado lá no CSA vai mostrar a vocês aqui qual é o capital mínimo que precisa para ele ser operado. Esse capital mínimo, ele é composto de dois elementos. Como eu falei lá atrás, a gente tem que se preparar para pior, pior, entre aspas, para a situação mais demandante possível de capital de um posicionamento. Hipoteticamente, se 16 estratégias entrassem compradas ou vendidas, ou seja, para o mesmo lado, cada contrato ia demandar aproximadamente R$ 3.000 de margem, chamada de margem. Portanto, essa situação já está contemplada aqui nesse capital mínimo. Certo? E a outra componente desse capital mínimo seria uma componente que estaria ajustada no comportamento dessa estratégia ao longo dos testes passados dela, de perdas. Falando de perdas. que garantiria, não garantiria, eu usei uma péssima palavra, que provisionaria ao investidor um valor que ele precisaria para manter vivo a sua operação, para manter vivo a operação. seria o drawdown. Você vê aqui, o drawdown máximo que aparece aqui, esse aqui, é de fato uma queda dessas enormes. Foi de R$ 15.000. Vamos supor que, na verdade, o drawdown que está embutido aqui é maior que isso. Mas, este drawdown, ele aguenta, junto aqui ao capital, uma queda dessas. ou seja, isso aqui nunca quebrou desde o início, porque ele saiu do zero e só foi para cima. Feliz mesmo. Perfeito. Muito bom. Muito bons resultados. É interessante a gente ver aqui a quantidade de dias de gain são menores que a quantidade dos dias de loss. Por que que acontece que essa curva está assim, ascendente? Porque, logicamente, os ganhos são maiores unitariamente do que as perdas. Toda a estratégia... Tem trade que chega a ganhar... Se eu não estiver enganado, teve um trade que chegou a ganhar R$ 6.000 no único contrato, não é? Sim. Aconteceu isso aqui em março. Em março. É por isso que a gente tem aí essa curva bacana. Essa ascensão aqui em março, não é? Então, é isso. Tem aqui uma estatística da maior sequência de gains. Já fizemos 25 gains seguidos e a maior sequência de loss. 33 gains. Isso é doloroso. Tem que ter estômago. Tem que ter estômago. Certo? Mas, está tudo devidamente... Dentro da estatística. Dentro da estatística. Está calculado aqui. Lógico que isso daqui nunca será uma garantia. Isso é um cálculo projetado dentro dos fundamentos que nós temos disponíveis para fazer com que isso seja viável para que as pessoas possam usar. Perfeito. Excelente. Para fechar esse slide que eu estou me estendendo muito, o maior loss num dia foi de 3.700 reais. E o maior gain num dia foi de 15.600 reais. Ou seja, teve dia que você fechou a sua conta com essa carteira com 15.600 reais de ganho. Muito bacana. E é isso aí. Vamos para frente. Vamos lá. Falar um pouquinho de gestão. O que acontece aqui? Eu separei a curva, essa curva real de todas as estratégias operando. Essa curva pode ser traçada para qualquer conjunto de estratégias individuais que você deseje. Você pode selecionar isso lá no CSA e ele vai traçar essa curva. A cor de trading fez uma matemática muito interessante em cima dos dados reais que nós temos que foi traçar uma regressão linear. O que é isso? Parece uma coisa muito complexa, mas nada mais é do que a média de todos estes pontos que se transforma nesta reta aqui do meio. Então, a cor de trading coloca lá a regressão que é essa linha central. E o que ela fez? Traçou em paralelo para cima e para baixo dois desvios padrão. Desvio padrão é uma conta, uma estatística que é feita com base aqui na regressão linear, então ela sempre traça mais dois DP e menos dois DP. E aí a gente vê ao longo de toda essa estatística que nós temos gravada ao longo aqui do tempo que fica uma coisa relativamente fácil que salta aos olhos. E quando ele bate aqui embaixo ele volta. E quando ele bate lá em cima a tendência dele é cair mas ele às vezes insiste com a gente que a estatística não funciona. É bom para a gente lembrar disso. Mas aqui funcionou. Quando ele bateu aqui ele desceu. Chega na linha central é uma linha neutra uma linha indefinida é a média. A média ele pode voltar para cima ou ele pode continuar a cair. Aqui ele deu um repique um pouco mais para cima voltou a cair ficou oscilando na média muito tempo até que resolveu aqui perder bastante. Como um amigo nosso que a gente conhece parceiro também diz que roubou uma estratégia não perde para sempre nem ganha para sempre está aqui a prova disso. Ela chegou aqui e voltou. Voltou a ganhar 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 chegou aqui em cima não chegou a tocar mas eu já comecei a dar uns alertas para o pessoal lá no lá no grupo gente está chegando lá na mais dois EP cuidado com a mão né e não deu outra lá foi ela lá para baixo tanto que quando ela bateu aqui o que aconteceu ensaiou um retorno voltou e aí explodiu foi uma explosão de verdade num único dia impressionante uma explosão violenta isso foi foram eu não lembro exatamente mas eu estimo que tenha sido uns 15 dias de trades extremamente positivos positivos e levou isso lá para cima então isso aqui é uma gestão que eu faço pessoalmente ninguém precisa fazer e eu vou por aqui eu pego a minha estatística e quando chega lá em cima sinal vermelho no meio sinal amarelo e lá embaixo sinal verde e eu uso esse recurso da proporção se eu não quero aplicar muito capital chegando aqui em cima eu posso simplesmente desligar é zero eu deixo meus robôs contrato zero eu não quero me arriscar quando eu estou na linha média um e quando eu chego aqui embaixo se eu tiver capital para dobrar a mão eu dobro a mão tudo isso é altíssimo risco a gente sabe disso né altíssimo risco sim tem que estar ciente dos riscos exatamente mas isso aqui é um mercado de renda variável cada um toma sua decisão e mergulha legal inclusive pode até usar outra proporção porque como você vê aqui você não mexer em nada seguir com um contrato você vai ter isso aqui exatamente o que está traçado aqui agora se você em oportunidades como esse vale aqui triplicar sua mão vamos supor que você triplique sua mão aqui e aguente firme isso aqui chega aqui no meio você tira um contrato tira um terço fica com a mão dobrada e só larga deixa com um aqui em cima e vai fazendo essa gestão isso aí é uma vamos dizer assim é algo que a gente está oferecendo para os clientes dessa história toda desde 2019 que a gente está operando aqui no mês e três que os clientes podem usar isso daqui como resultados reais e estatísticos para falarem algum tipo de decisão isso aqui está toda a prova legal vamos lá bom Guilherme tem mais algum ponto pode comentar pode comentar sobre os planos ia passar para os planos que é o que eu tinha de explanação a respeito de milho e da Maze Trades tecnicamente foi isso e os planos que a gente está oferecendo aí no marketplace da Cold Trading eu separo em três em três áreas de atuação bem distintas a operação na B3 que como eu falei aí é o milho CCM e nesses planos você só tem acesso a operação na B3 tenho alguns eu tenho algumas estratégias de mini índice também mas não são o meu carro-chefe eu deixo bem claro aqui a outra modalidade de planos é para quem está interessado em operar só no exterior o CORN o milho lá fora o milho na Bolsa de Chicago também tem estratégias para a Bolsa de Chicago e tem o plano FULL que te dá acesso amplo tanto a B3 quanto ao CORN na Active Trades parceira da Cold Trading também e você tem essas três modalidades lógico que dentro dessas três modalidades há os contratos de um mês três meses trimestrais semestrais e anuais cada qual com seus descontos progressivos tá e agora uma pergunta você preparou para o pessoal algum cupom de desconto para a gente poder oferecer aqui nessa live perfeitamente Alexander isso daí a gente sempre dá um spoiler né quando quando está divulgando e temos aqui os cupons sim nós estamos dando 15% em todos todos qualquer um desses tem cupom de 15% legal a pessoa pode usar esse desconto para o FULL para o da B3 e para o da Active que ele escolheu exatamente os descontos são de 15% lineares todos tem 15% da forma que cada um achar melhor desde o mensal até o anual legal eu vou pedir para o pessoal postar no chat os links para o pessoal poder aproveitar e depois colocar também aí na descrição do vídeo para ficar mais fácil para o pessoal utilizar esses cupons qual a validade desses cupons Guilherme? nós colocamos esses cupons com validade até o dia 10 de junho o pessoal tem que aproveitar isso é curta a validade até o próximo sábado legal quem quiser aproveitar pessoal não perde essa oportunidade 15% em todos os planos quem quiser conversar também com o Guilherme pode usar o Linktree que é esse link que está aqui na tela para vocês para chamar o Guilherme para conversar com ele lá no CSA dele também tem à disposição o contato dele para poder esclarecer tudo tá bom? bom Guilherme pode ficar à vontade e daqui a pouco a gente vai entrar já nas dúvidas do pessoal acho que deve ter umas duas ou três perguntas aqui que a gente pode responder então vamos lá eu vou passar a tela só para ficar aqui pergunta 1 pergunta 2 enfim o que a gente tem aí Alexander? perfeito bom, vamos lá a primeira pergunta que eu tenho aqui Guilherme acho que é bem tranquilo para você responder logo no início da nossa live algum usuário que está nos assistindo eu agradeço deve estar nos assistindo pelo Facebook e acaba não aparecendo o nome dele aparece como Steam mas na verdade é algum usuário que estava no Facebook então essa pessoa ela perguntou existe alguma planilha com resultados dos últimos meses? e aí a gente responde que na verdade existe um sistema pessoal até eu vou compartilhar a minha tela rapidamente com vocês aqui para que vocês possam ver como que você pode consultar os resultados em conta real então assim a gente não usa uma planilha lá em 2019 a gente usou uma planilha assim no Google Drive para os mais antigos mas hoje você pode vir aqui no nosso site clicar aqui em resultados reais clicando aqui em resultados reais você já vai ser direcionado para enxergar o resultado de todos os nossos portfólios e aqui no caso específico como nós estamos conversando sobre a Maze Trades nós vamos clicar aqui para ver todos os parceiros e já vamos pesquisar aqui Maze Trades então se você jogar aqui Maze Trades a gente tem o portfólio que roda na B3 que é o que roda na corretora XP e o portfólio que roda na Active Trades então a gente consegue vir aqui consultar todos os portfólios ou clicar aqui por exemplo e ver o portfólio que é o que a gente acabou discutindo mais então todos os resultados estão aqui de forma 100% transparente completo e atualizado então por exemplo a gente apresentou quase agora na live o Guilherme comentou de três operações que tinham encerradas hoje elas estão aqui disponíveis para você também tá bom? agora vamos para a próxima pergunta pode falar pode dar vontade Guilherme até diretamente a resposta aí do nosso do nosso ouvinte ali no CSA ele consegue baixar o Excel todas as operações bem lembrado bem lembrado até eu vou mostrar para vocês aqui pessoal o sistema mostrou para nós aqui resultados desde 2021 eu vou colocar aqui todo o período tá? para vocês verem aí desde lá de 2019 tá? então quando a gente pega aqui todo o período tá vendo? desde 27 de novembro de 2019 se eu quiser exportar isso aqui para analisar fazer uma estatística basta eu clicar aqui ó Excel na hora que eu clicar aqui em Excel ele já vai baixar todos todos os trades para você conseguir analisar e ver cada operação com essas informações que estão vendo aqui na tela nome do setup look data hora nome do ativo né? porque o nome do contrato muda né? igual o Guilherme explicou para nós e também quantos contratos sempre com um aqui e se foi na compra ou na venda e você também pode navegar aqui enxergando os diversos portfólios né? a gente acabou focando bastante no FU que tem todas as estratégias mas você pode usar um menor ou algum outro da própria Maze Trades aqui tá bom? perfeito acho que respondi a dúvida desse nosso desse nosso colega e ele também fez uma outra pergunta chamada qual o capital mínimo para começar a operar com o milho tá? Guilherme eu vou mostrar aqui na tela o do FU mas acho que gostaria que você comentasse qual o capital mínimo que uma pessoa pode começar com um portfólio da Maze Trades voltado para milho ok Alexander dos portfólios já pré pré-configurados que a gente tem aqui no site eu vou eu vou fazer rapidamente aqui um compartilhamento lá do CSA e no próprio CSA é a pessoa tem essa informação tá? deixa eu voltar aqui desculpa essa rápida interrupção então quando a pessoa se posiciona aqui nessa lateral esquerda do CSA ele abre todos os portfólios então por exemplo esse portfólio top return por Drodon de 2022 quando ele chama ele aparece aqui o capital este aqui tem um capital de 20.900 tem 21 mil reais de capital planejado para ele tá? então há portfólios esses mais recentes que eu lancei aqui em 2022 eles já visam um capital menor tá? tem de 20 mil tem bom esse aqui é grande 49 mil mas é um portfólio muito extenso e tem um terceiro aqui que é de 17 mil eu diria que dos pré-configurados este é o menor 17.238 tá? logicamente a pessoa não precisa se ater a um desses este portfólio que eu estou mostrando de 17 mil ele tem quatro estratégias operando ou seja está operando quatro estratégias eu particularmente não recomendo operar menos do que isso tá? porque as estratégias se complementam se você operar uma sozinha você pode vir aqui e escolher a melhor que você encontrar mas você vai estar sujeito a grandes flutuações tá? e nos nos portfólios você reduz a sua disposição legal excelente Guilherme acho que inseramos as perguntas aqui pelo dia de hoje eu queria só compartilhar a minha tela rapidinho pessoal pra vocês verem quando vocês entram aqui no site da CodeTrade clica em Marketplace vocês podem selecionar aqui embaixo o parceiro MazeTrades e clicando em MazeTrades você vai enxergar todos os planos da MazeTrades nós vamos compartilhar na descrição desse vídeo também no chat os links para vocês poderem utilizar o cupom de descontos tá? então é possível vocês usarem o cupom de desconto que a gente tá compartilhando com vocês o pessoal já acabou de compartilhar com vocês aí vocês podem utilizar ele lembrando que ele é válido até dia 10 do 6 então se você quiser aproveitar 15% de desconto qualquer assinatura da MazeTrades compartilha com os amigos convida aquele amigo que quer operar milho e não sabia que dá pra operar milho na bolsa vai contar com toda a consultoria do Guilherme que faz um atendimento excepcional a todos os clientes tenho até um comentário do Felipe agradecer o Felipe pelo comentário elogio aí ao atendimento que o Guilherme sempre deu aos clientes dele eu acho que isso é muito importante porque a gente tá no mercado de renda variável e todo o suporte da pessoa do estrategista que criou a estratégia faz toda a diferença pra saber utilizar da melhor forma possível os robôs as estratégias lembrando que tudo que nós conversamos aqui se trata de renda variável onde colocou logo no início então pra gente poder encerrar aqui Guilherme as últimas palavras eu gostaria de passar aí pra você fazer aí as últimas palavras e agradecer o pessoal aí pra depois a gente poder encerrar a live perfeito Alex obrigado aí por todos que por esse time uma família aqui com o trading a parceria que a gente vem desenvolvendo ao longo desses anos todos e chegamos a esse ponto aí pra e podemos chegar aqui e oferecer isso pra outras pessoas poderem usufruir da experiência que nós desenvolvemos ao longo de bastante tempo né obrigado Alex obrigado a você Guilherme e é importante destacar né que mais uma vez dizer né o Guilherme ele tá com a gente como cliente aí desde 2019 final de 2019 como parceiro então assim é difícil você encontrar aí qualquer outra pessoa no mercado com aí três anos de resultado público né mostrando dia a dia as operações no mercado de milho né a gente tem uma tradição muito grande com operação aí de mini índice mini dólar né desde 2018 a Cold Trade tem esses históricos né tem histórico público desde 2019 mas de milho desde o final de 2019 eu desconheço qualquer outra outra empresa aí no mercado que tenham esses resultados de forma pública demonstrando o trade a trade igual a gente tem aqui Guilherme também tem todas as notas de corretagem caso algum cliente aí tenha interesse em ter mais detalhes conhecer e ver como funciona então parabenizar aí pelo trabalho né pelos resultados também que o Guilherme e os clientes né do Guilherme através da Maze Trades vem obtendo agradecer você que ficou com a gente aqui até agora e pedir pra você nos ajudar aí clicando né no like né dando um like aí no nosso vídeo compartilhando com os amigos essa live vai ficar gravada e não esqueça de aproveitar nossa promoção que vai até o dia 10 do 6 obrigado a todos boa noite e um grande abraço muito obrigado Guilherme abraço a todos boa noite obrigado obrigado obrigado